E aqui já está o nosso destaque, são os 10 milhões de doses da vacina de Oxford. O governo aposta, então, nesse novo lote aqui para continuar a vacinação no nosso país. O Brasil deve receber mais 10 milhões de doses da vacina em fevereiro. A Fiocruz lidera as negociações com o Instituto Serum, na Índia, que confirmou a informação. Então, essas doses devem chegar ao Brasil já em fevereiro. Ele disse que, após os países receberem essa vacina, não deve levar mais de uma semana para os imunizantes chegarem ao Brasil. Aí eu perguntei para ele, e aquele delay que a gente viu na semana passada com aquele voo do Brasil, que foi confirmado, desconfirmado, duas vezes, ele falou, não, isso foi um pedido do governo indiano que a gente não previa também. Também houve o início da campanha nacional de imunização e isso não deve acontecer novamente. Mas eu queria, antes de tudo, trazer a notícia mais importante, que é a confirmação desses 10 milhões de doses. Vamos ouvir, então, o que disse o Dr. Suresh Jadhav. O Brasil nos informou sobre o requerimento de 10 milhões de doses. Neste momento, eu acho que o governo de India também quer suprimirá-lo a alguns de seus amigos amiguinhos. E, quando essa quantidade está terminada, isso deve acontecer em menos de uma semana, então o Brasil pode definitivamente receber o produto. E, quando essa quantidade está terminada, eu acho que o governo de India também quer suprimirá-lo a alguns de seus amigos amiguinhos.